O Rodolfo, quem vai pra cobrança, levantou pra dentro da área, vem o toque de cabeça! Gol! São pro Romário, lá vem o cruzamento, olha o gol! Renato Santos, Hernani, tirou, bateu! Gol! O giro foi precioso! Saiu pra fazer a defesa, Alessandro, bateu! É gol! Limpou pro Hernani! Gol! João Paulo faz o levantamento. Afonso saiu mal, Nix, soltou por a bola! Pro Hernani! Gol! Elevou o cruzamento, vai chegando o Hernani! Cruzamento mais aberto, olha a cabeça, olha o gol! Gol! Delmora domina, cruzamento, o Hernani, de cabeça! Gol! Pode levar perigo, ele consegue o cruzamento, o Hernani! Todo mundo olha a chance do Flamengo, olha o gol! Gol! Toca no meio, Hernani! Defendeu o goleiro, entrou! utilizado pelo Flamengo da 1200umu, o Gerani, do Flamengo da wattagem,